Este já foi uma mistura galo-porco, tem um carro, é o galo-porco, é o galo-porco. Está melhor. Perfeito. Estou muito, não é assim? Eu não sei o que você tem, mas time is running out So spend it like it's cold, I'm living like I'm 90 anos Got no regrets even when I'm broke I'm at my best when I got something I'm wanting to steal We're too busy for the problems and problems to feel, yeah, yeah No stressing, just obsessing, we're stealing the deal I take it in and let it go But I ain't worried about it right now Keeping dreams alive, 1999 heroes I ain't worried about it right now Swimming in the floods, dancing on the clouds below I ain't worried about it 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 right now I ain't worried about it I ain't worried about it I ain't worried about it How is it? It's easy It's easy It's easy It's easy It's easy It's easy And easy Estás bem, men? Claro que não! Estás a fulido! Está tudo bem, Malta? Está tudo bem? 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 Estás bem! Estás bem! Estás bem!